O que é o diabo? A força que podemos vencer Maior é Jesus em nós Vem nos defender O sangue derramado lá Minha luz foi para me salvar Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar O que mais que ele fez? A nossa dívida pagou E aí? Cristo morreu por mim Posso viver? Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e ojo como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e ojo como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode me dominar Todo o reino antigo, o diabo quer nos decorar Está buscando bestas para destruir O mar e matar Não é na nossa força que podemos vencer Maior é Jesus em nós Vem nos defender O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar E a nossa dívida pagou E a nossa dívida pagou Para que você fosse livre Se você é livre, sai do chão Foi! Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e ojo como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e ojo como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Eu quero ouvir vocês Aqui Ele cruzi Ele reina Feche-se por Atença a dor Está sentado Onde? Sobre o trono Só ele é digno De todo louvor E as boas Eu quero saber se guitarrista pode adorar Jesus aqui Vem comigo assim Vai, guitarrista Salte, 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 salte Salte, 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 salte Vai, vai, vai Alguém tem fôlego pra currar aqui ainda? Alguém tem fôlego? Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, vai, vai Canta aí! Oh 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 É o seguinte, nós vamos contar até três E você vai colar a sua cabeça no teto, tá comigo, Béber? Um, dois, um, dois Ei, Jesus, sou mais que um vencedor Ei, Jesus Ei, Jesus Ei, Jesus Ei, Jesus, sou mais que um vencedor